da terceira sessão legislativa ordinada, 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater com a Polícia Civil de Minas Gerais os furtos de ferro guza que acontecem ao longo da linha férrea na Grande BH, entre os bairros Calafate, em Belo Horizonte, e Vila São Paulo, em Contagem, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Quero agradecer a presença do delegado-chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O doutor Cleverson Rezende, ele representa também aqui o doutor Márcio Simões Nabac, superintendente de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Agradecemos a presença do doutor Cleverson, que é o delegado-presidente deste... Ele vai explicar se já é um inquérito, não é? Ele vai explicar para nós. E também conosco, José Geraldo Azevedo, gerente-geral de Relações Institucionais da VLI. E registrar também que o nosso caríssimo José Geraldo Azevedo é coronel da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, servindo ao Estado de Minas Gerais por muitos anos. E nós temos sempre que reconhecer o trabalho do nosso coronel José Geraldo Azevedo. Muito bem. Nós convidamos também a representação da comunidade, mas é até importante a gente saber isso, as pessoas se sentem intimidadas por uma organização que se formou naquela região. Estão incomodadas de duas maneiras. Primeiro, de se exporem e receberem retaliação. Mas estão intimidados também por ver essa ocorrência no trecho ferroviário, na região, porque sentem, de alguma forma, uma quebra da legislação, da lei. E isso incomoda muito aquela comunidade. É uma região que praticamente eu fui criado também. E eu imagino como que as pessoas ali, todos, muito trabalhadores, se sentem vendo essas ocorrências. Conversávamos aqui com a assessoria da comissão, com a consultoria também. Conversávamos sobre, infelizmente, essa cultura em relação às ferrovias no Brasil. Muitas vezes também em relação às rodovias também. Os outros países têm uma cultura diferente. Eles reconhecem que a ferrovia tem um dono, tem um proprietário. E entrar na ferrovia, nos vagões, é uma invasão de propriedade. Esse é o pensamento nos países que têm uma cultura ferroviária avançada. Lamentavelmente, nós temos várias situações indesejáveis na linha. Começando pelas invasões, construção de moradias dentro da área de domínio das vias. Depois, também, esses roubos permanentes que, de alguma forma, trazem um sentimento de insegurança para a população e também para as empresas que investem no sistema ferroviário no Estado de Minas Gerais. Então, é importante esta reunião, para além do trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e agradecemos muito a Polícia Civil, e nós queremos permanentemente construir com a Polícia Civil esse protocolo para que a Polícia Civil esteja sempre atento. Nós não temos volta em Minas Gerais. A própria VLI solicitou uma nova operação dentro do Estado de Minas Gerais, ampliando o seu trabalho dentro do Estado de Minas Gerais, o seu investimento dentro do Estado de Minas Gerais. É um investimento que tem que ser protegido dentro do Estado de Minas Gerais. Então, nós pretendemos permanentemente tratar dessa questão. Nós estivemos recentemente na Academia dos Bombeiros Militares, também com essa preocupação, na formação dos bombeiros, a atenção em relação a acidentes ferroviários. Os bombeiros deverão atuar. Então, estamos construindo também um protocolo em relação a essa questão. E unindo Polícia Militar e Polícia Civil também, para que as ferrovias no Estado de Minas Gerais tenham a segurança, as empresas que investem no Estado de Minas Gerais também tenham segurança e a população que vive junto às linhas férreas também possam ter segurança e não tenham que conviver com quadrilhas que roubam e que trazem um ambiente de violência, de insegurança nessas regiões. Nós iniciamos os trabalhos dessa comissão falando em despertar ferroviária em Minas Gerais. Depois passamos para a retomada ferroviária. E agora estamos falando, caríssimo delegado Cleiberson, em revolução ferroviária em Minas Gerais. E, para que isso aconteça, aqueles que vão investir em Minas Gerais, como a VLI Invest e outras empresas, precisam, necessitam de um ambiente de segurança. E nós precisamos também criar uma cultura da importância das ferrovias no Estado de Minas Gerais. Nós já temos nas nossas rodovias tritrem, bitrem, e uma carga pesadíssima que não pertence à rodovia. E nós temos, dentro dos modais de transporte em Minas Gerais, nós temos as rodovias, se a gente imaginar que solicitar o trabalho da Polícia Civil para manter a segurança das ferrovias, hoje a Polícia Civil está empenhada fortemente nas rodovias, trazendo um custo altíssimo para o Estado de Minas Gerais e para o trabalho da Polícia Civil. Quando tem um acidente, é a Polícia Civil que está na estrada com seus peritos. É o Instituto Médico Legal da Polícia Civil, que cuida das autópsias. Nós tivemos recentemente um acidente, caminhão e ônibus em João Molevade, na rodovia federal. Seis rabecão da Polícia Civil, delegados, investigadores, peritos, O Instituto Médico Legal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, cuidou de 19 cadáveres, 16 estavam encarcerados, seis helicópteros bombeiros desceram, porque só os bombeiros desencarceram corpos em acidentes. Então, para a gente sentir qual é o impacto na vida da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, nos bombeiros militares de Minas Gerais, dessa carga pesada nas nossas rodovias, carga que, só por vermos esse peso, a composição de três vagões puxados por um cavalo mecânico, a gente pode imaginar que essa carga não é carga de rodovia, é carga de ferrovia. Por isso, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais quer dar às empresas toda a segurança e, por isso, estamos recorrendo à competência da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, dos nossos delegados, para termos esse diálogo aqui na Assembleia Legislativa, construindo um protocolo e construindo a segurança e acompanhando todo o trabalho da Polícia Civil. Eu fiquei surpreendido porque a Polícia Civil nos antecipou. Ela já está investigando e está aqui o nosso doutor Cleverson que dará informações. Peço aqui a assessoria. Nós temos um vídeo, Márcio? Temos um vídeo. Nós queríamos apresentar... São dois vídeos ou um vídeo? Um vídeo. Poderíamos apresentar o vídeo? É Bárbara que está aí? Hein, Bárbara? Podemos, Bárbara? Por favor, Bárbara. Pronto, aí está a composição da VLI levando ferro gusa e os meliantes estão em cima... Vamos reproduzir novamente, Bárbara? Eles estão em cima e estão empurrando os lingotes do ferro gusa para a beirada. Veja que está na beirada do vagão. E chega um certo ponto... Parece que tem um vídeo também de um dos jornais da Rede Globo. Repete, por favor, Bárbara. E mostra o lugar onde eles empurram este ferro gusa. O número que falam... Porque tem a receptação. O número que falam é em torno de 400 mil reais por mês. O lucro nesse tipo de roubo. Nesse tipo de roubo. A palavra técnica aí, o delegado Cleveson vai falar melhor. Esse tipo de roubo, assalto. Nós temos também um da... do jornal da Rede Globo, Coutinho, para apresentar, no momento em que são empurrados, empurrado o ferro gusa. Imaginem, não é? Quer dizer, nós temos aí a empresa operando com os vagões, toda a equipe, o operador, o maquinista, e levando o frete, que já é um frete mais barato do que o frete rodoviário, talvez 60%, não é, Coronel Azevedo? Um 60% mais barato. E a empresa está perdendo só nesse trecho 400 mil reais. É muito grave, não é? Esse tipo de roubo. E para além do que traz uma insegurança muito grande no investimento dentro de Minas Gerais. Portanto, é muito importante que a gente... Nós vamos ter aí um probleminha técnico. Nós vamos, então... Eu queria, então, passada essa fase inicial e de colocarmos aqui essa situação, ouvirmos a VLI, o José Geraldo Azevedo, para que ele pudesse trazer as informações que a empresa tem e depois ouviremos o presidente deste inquérito aí, o nosso caríssimo delegado Cleverson. Por favor, José Geraldo Azevedo, Relações Sionais da VLI. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente cumprimentar o deputado João Leite, presidente da Comissão Proferrovias, integrante também da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, na pessoa de quem eu saúdo também a todos os membros dessas respectivas comissões. Queria parabenizar e cumprimentar o deputado João Leite pela excelência do trabalho que ele tem feito à frente da Comissão Proferrovias. A gente acompanha de perto essa comissão já há algum tempo. Ele já comentou aqui a evolução do trabalho que vem sendo feito pela comissão. A gente está vivendo um momento no país de retomada do modal ferroviário. e aqui em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, ela saiu na frente criando essa comissão e criando as condições para que as empresas possam realmente realizar os seus investimentos e incrementar o modal ferroviário no Estado, que já é uma tradição nossa. A ferrovia faz parte do patrimônio dos mineiros. Queria cumprimentar também o delegado Cleverson Rezende, que é da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Agradecê-lo pela presença, agradecê-lo pelo apoio que a Polícia Civil já vem dando à empresa em relação a esse problema. E queria também solicitar que vossa senhoria levasse os nossos cumprimentos ao delegado-chefe da Polícia Civil, doutor Joaquim Francisco Neto e a todos os valorosos integrantes da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Primeiramente, deputado, eu queria fazer alguns esclarecimentos sobre a operação ferroviária naquela região do bairro Calafate ao bairro das Indústrias, que é o tema aqui da nossa reunião. Ali é um trecho de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, que é administrado pela empresa VLI, mas os trens que circulam por ali carregados de ferroguza, eles pertencem à empresa MRS. Eles têm o direito de passagem pelo nosso trecho. No entanto, a responsabilidade pela segurança dos trens compete à VLI e FCA, justamente por estar passando na nossa área de concessão. Ali passa cerca de quatro a cinco trens carregados com ferroguza por semana e esses trens são oriundos de Prudente de Moraes e se destinam a portos no estado do Rio de Janeiro. Sobre o problema do furto, propriamente dito, de Guza, já era um problema que acontecia naquela região há algum tempo, mas de uma forma mais esporádica. No entanto, a gente começou a perceber o incremento dessas atividades a partir de novembro de 2020. O nosso pessoal identificou o maior número de pessoas praticando esse delito, o pessoal de uma forma mais organizada, utilizando-se de veículos. A gente acredita que isso possa ter acontecido principalmente devido à valorização do ferroguza devido ao boom do minério que aconteceu nesse período. Então, a gente teve um indicativo de que ali estaria atuando quadrilhas organizadas, especializadas e, provavelmente, retirando esse material sob encomenda de empresas, de indústrias ou de terceiros. Então, diante disso, a nossa empresa, através da segurança patrimonial, ela realizou um plano de ação, primeiramente na parte interna, onde a gente passou a monitorar e acompanhar os nossos trens, os trens que estavam passando por aquele local e, devido à complexidade do problema, acionamos a Polícia Militar e a Polícia Civil, que são os órgãos de segurança pública responsáveis aqui no Estado de Minas Gerais. A Polícia Militar, ela passou a fazer o policiamento ostensivo, preventivo e a Polícia Civil instaurou os devidos inquéritos policiais para fazer as investigações. Então, a partir de março, começaram a acontecer diversas prisões, a Polícia Militar realizando essa parte de prevenção e a Polícia Civil também, já na atuação da Polícia Judiciária em relação aos inquéritos. Então, a gente começou a perceber uma diminuição do número desses delitos, as quadrilhas passaram a ser desarticuladas e hoje, deputado, a gente já percebe que naquela região a situação já está mais sob controle. No entanto, a gente percebeu uma migração da atuação desses marginais para outra região. Nós temos um fluxo de gusa, esse aí já é da VLI, que passa ali no corredor centro-leste, na nossa linha principal, na região de Betim e Contagem. Então, a nossa equipe de segurança empresarial, também em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, está atuando ali naquele local. O senhor conhece bem a realidade desses agentes que atuam nos delitos? Você incrementa o policiamento no local, eles vão buscando outras alternativas. Então, você tem que trabalhar com inteligência e acompanhando isso e desarticulando. A partir da realização desses inquéritos pela Polícia Civil, a prisão, principalmente dos receptadores, a gente tem uma expectativa agora da atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Poder Judiciário na condenação e responsabilização desses autores. deputado, além da questão da segurança pública, eu queria levantar uma outra questão, o senhor até comentou também, nós temos ali, além do problema de segurança, a questão dos riscos para a nossa operação ferroviária. Nós temos ali os nossos colegas maquinistas que circulam por ali, temos o nosso pessoal que faz a manutenção da via permanente e o pessoal fica permanentemente em risco. E temos também uma condição de risco até mesmo para os meliantes que estão atuando ali. como foi visto aí no vídeo, na medida que as pessoas sobem nos vagões, ela passa a estar em uma situação de risco, porque se ela cair, ela pode ser vítima de um atropelamento e no caso de uma composição ferroviária pode ser até fatal ou causar lesões extremamente graves nessa pessoa e temos também o risco para as composições. Você pode gerar ali um descarrilhamento ou mesmo um tombamento de vagões e ali a gente tem uma comunidade muito grande às margens da ferrovia. Então, além dessa questão, a gente acredita que a comunidade também esteja incomodada, nós temos ali um excelente relacionamento com a comunidade, eles têm atuado conosco, dando informações, nos ajudando, e, inclusive, encaminharam um vídeo para a Vossa Excelência relatando esse problema. Então, a gente quer continuar com a parceria com a comunidade, dizer que nós estamos atuando em conjunto com os órgãos de segurança pública do Estado para a gente mitigar esse problema. Mas a gente quer continuar com a colaboração de todos. O deputado citou aqui a questão da insegurança que pode ser aparecer, mas os órgãos de segurança, eles têm os mecanismos. Se você pode fornecer informações, fazer as denúncias, através dos canais competentes, preservando a sua identidade. Então, a gente solicita que a comunidade, identificando qualquer problema, ela possa acionar o 190 da Polícia Militar ou fazer a denúncia no Disque Denúncia, onde a sua identidade é preservada. Isso aí vai ajudar tanto a PM quanto a Polícia Civil nas suas investigações. e eu gostaria também de fazer um chamamento aos pais. A gente percebe ali, e tem constatado, vários menores atuando, principalmente ali em cima dos vagões, retirando o Ferro Guza. Então, a gente solicita que os pais façam um acompanhamento mais de perto dos seus filhos. A gente teve, num momento de pandemia, onde os adolescentes, eles estavam ficando mais em casa. Mas agora as aulas já retornaram, inclusive presencial, e eu acho que os pais podem colaborar nesse sentido, acompanhar de perto os filhos para que eles não se envolvam nessa atividade. Porque essas quadrilhas especializadas, às vezes, eles fazem a cooptação desses adolescentes, oferecem alguma cantinha de dinheiro, mas depois esse adolescente começa a entrar no mundo do crime e, às vezes, não tem volta. E ele pode ser extremamente prejudicado ao longo da sua vida. Bom, eu gostaria de finalizar a nossa fala reforçando, deputado, aquela citação que o senhor colocou sobre a criação dos protocolos, tanto para a Polícia Militar, quanto para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiro, para os órgãos de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Nós temos vivido um momento transformador na questão ferroviária no país. Nós tivemos, no passado, a ferrovia pujante, grandiosa, ela passou por um período onde ela foi praticamente desativada e, depois, agora, a gente está, aos poucos, essas atividades foram sendo retomadas e o país, de um modo geral, está percebendo a importância do modal ferroviário no desenvolvimento da economia do país. Tem sido uma política do governo federal incrementar o modal ferroviário. A gente tem visto, através do Ministério da Infraestrutura, diversas ações nesse sentido. Eu destaco aqui a questão dos mais recentes leilões ferroviários. Eu destaco aqui, também, a recente medida provisória 1065, que criou o programa de autorizações ferroviárias. Eu destaco o trabalho que vem sendo feito aqui no Estado de Minas Gerais, capitaneado pelo deputado João Leite, através da Comissão Proferrovias, discutindo esse tema, debatendo o tema, criando legislações específicas, alteração na Constituição e legislação. destaco, também, o trabalho do governo de Minas Gerais, do governador Romeu Zema, do secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, e da competente superintendente de Ferrovias, Havana Silveira. Então, o Estado está se adaptando, também, se organizando para esse boom ferroviário, com essa criação da superintendência de Ferrovias, e a Assembleia de Minas Gerais, à frente dos demais estados, com a criação da Comissão Proferrovias. O deputado João Leite citou na questão das autorizações, a VLIA recentemente manifestou interesse na construção do trecho ferroviário de Uberlândia até Chavislândia. Temos outros projetos em andamento, a expectativa no Noroeste de Minas Gerais com o projeto de fomento do Noroeste de Minas, para o qual a gente está trabalhando em conjunto com o governo do Estado e com os municípios daquela região. Para tanto, será necessário a construção de um ramal ferroviário de Unaí até Pirapora. Tivemos outras empresas também manifestando interesses em autorização ferroviária, como lá no trecho de Sete Lagoas até São Mateus. Temos a oportunidade com essa legislação agora de criação de short lines que são pequenas ferrovias que vão ser interligadas ao tronco central. Então, a gente está vendo e percebendo que vai haver um soerguimento, como diz o deputado João Leito, uma revolução no setor ferroviário aqui no Estado de Minas Gerais. E nós temos no Estado uma vocação para isso, temos uma tradição para isso. O povo mineiro sempre acreditou na ferrovia e o desenvolvimento do Estado, como o pessoal que está nos assistindo sabe bem disso, está muito ligado a questões ferroviárias. Diversos municípios de Minas Gerais, eles têm as ferrovias passando pelos seus municípios. então, assim, é um momento realmente de transformação e de revolução. E nós temos que estar preparados para isso, não só as concessionárias que operam aqui no Estado, mas, ao nosso ver, também os órgãos de segurança pública. Então, é fundamental, deputado, levantar essa discussão para que a gente possa se organizar realmente nessas questões, porque a ferrovia ela está aumentando, ela está crescendo, ela vai estar aí nos municípios, junto à comunidade. Então, a gente sabe que a Polícia Civil de Minas Gerais, a Polícia Militar, elas sempre atuam na vanguarda, estão sempre à frente, são referências para as demais polícias do Brasil. Então, a gente acredita que realmente precisa incluir nas suas diretrizes estratégicas, nas instruções de conduta operacional, esse tema do policiamento ferroviário. Talvez não no modelo que já foi no passado, que está até previsto na Constituição Ferroviária, porque era uma exclusividade à Polícia Ferroviária, mas hoje ela até já deixou de existir, mas precisa criar mecanismos para a gente realmente dar um suporte para as empresas e também garantir a segurança da comunidade. Então, eu acho que isso é uma contribuição que eu gostaria de deixar aqui, porque eu sei que é nessa casa que esses assuntos começam, são discutidos. Gostaria de solicitar também ao doutor Cleidson, Cleidson, que levasse essa demanda para o delegado-chefe da Polícia Civil, o doutor Joaquim Neto, e também a gente pode, através, deputado até da Comissão Proferrovias, solicitar, eu sei que o senhor já está trabalhando nisso, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros, que eles possam se envolver e que, em geral, possa criar um modelo de legislação, um modelo de atuação, na parte de inteligência, de georreferenciamento, eu mostrei aí como é que o crime vai migrando, na questão do policiamento preventivo e da parte repressiva que está a cargo da Polícia Civil. Então, deputado, eu queria encerrar as minhas falas agradecendo primeiramente a Polícia Civil, na pessoa do doutor Cleidson, e tão logo a gente identificou o problema, a gente levou o assunto à Polícia Civil, imediatamente ela já instaurou o inquérito, ela já está atuando com resultados extremamente expressivos, como o doutor Cleidson vai mostrar, e a gente queria reiterar o nosso pedido de continuidade desse apoio, doutor Cleidson, que é extremamente relevante para nós. Queríamos agradecer também a Polícia Militar de Minas Gerais, que tem também dado suporte para nós na parte do policiamento ostensivo, preventivo, e fazer um agradecimento especial ao deputado João Leite, aos membros da Comissão Proferrovias, aos membros da Comissão de Segurança Pública, pela sensibilidade de identificar esse problema e trazê-lo à discussão, ao debate, e principalmente pelas iniciativas que têm sido feitas a partir dessa Casa, para a gente poder criar realmente em Minas Gerais um ambiente de desenvolvimento econômico, que é importante não só para as empresas, mas também para toda a nossa sociedade. Muito obrigado. muito obrigado ao Zé Geraldo Azevedo pela apresentação, rica, com muito conhecimento, e que de alguma forma é tão educativo que ele colocou aqui, é muito importante para nós, já solicitei, inclusive, ao doutor Filipe e a Michele, os nossos professores aqui, consultores, já estão preparando as notas taquigráficas, tudo que for dito aqui irá para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, já que nós temos a Defensoria da Criança e do Adolescente, o Ministério Público Estadual também, da Infância, nós vamos compartilhar com todos eles para termos uma ação bem vigorosa em defesa da vida e em defesa também da empresa que está investindo no Estado de Minas Gerais. Nós temos um vídeo agora, está pronto aí? Está, Bárbara? Por favor, Bárbara, presente para nós aí. O que a gente vai mostrar na sequência, o próximo... O que a gente vai mostrar na sequência, no próximo episódio, ele não é inédito, a matéria é nova. Isso já está rolando aqui em Belo Horizonte, infelizmente, isso há muito tempo, sabe? Ladrões invadem vagões de trem para furtar blocos de ferro gusa, que é matéria-prima usada para a fabricação do aço. É isso aí, ó. Os suspeitos agem em vários bairros da região oeste de Belo Horizonte e aproveitam a parada da locomotiva para praticar o furto. Balança aí, vai. As imagens mostram o furto em plena linha férrea. O trem está parado. Repare na quantidade de pessoas dentro dos vagões e na rapidez com que elas jogam o ferro gusa no chão. Depois fazem pequenos montes para facilitar o transporte. Os furtos acontecem nesta linha férrea que passa por vários bairros da região oeste da capital. Além do prejuízo para a empresa, ainda tem o risco de transitar pelo local. A polícia militar explica que tem feito o patrulhamento preventivo na região e já realizou prisões e apreensões. Como o policiamento está sendo efetivo no local, já foi realizado várias prisões de cidadãos suspeitos de cometer um crime. A companhia que administra a ferrovia informou que colabora com as investigações e que aciona a polícia militar sempre que percebe qualquer movimentação suspeita. A empresa disse ainda que tem feito rondas com equipes de segurança patrimonial para evitar novas ocorrências. A PM acredita que o ferro gusa furtado seja revendido para receptadores. Provavelmente esse material é vendido normalmente ferro velho porque existem receptadores que compram esse material. Moradores do entorno não quiseram comentar sobre os crimes mas a polícia militar ressalta a importância das denúncias. Nós orientamos a população que conseguir visualizar essa situação ligar de imediato 190 que a polícia será acionada e virar no local. Obrigado Bárbara Oscaríssimo Tim Maia está lá atento também ligado o tempo todo não é? E vamos ouvir agora então agradecendo muito a polícia civil pela presença do chefe do departamento estadual de investigação de crimes contra o patrimônio o delegado Cleverson Rezende só tem a palavra delegado muito obrigado Bom dia a todos cumprimento aqui o deputado João Leite presidente dessa comissão dá os parabéns por estar atrás de um tema de grande importância como já foi comentado aqui não só questão policial mas social questão econômica então é um tema de relevância que realmente tem que ter essa atenção e acredito que essa casa através do senhor está atenta ao tema e a polícia civil está aqui para colaborar com com o que é de sua atribuição cumprimento aqui o coronel Zé Geraldo pela parceria também com a polícia civil que a gente estabelece em relação até mesmo às investigações que estão em trâmite no Depatria então a polícia civil ela agradece a presença através aqui do nosso chefe de polícia doutor Joaquim e vou falar um pouco até um pouco de forma bem sucinta em relação à investigação por ser uma questão até sigilosa ainda estamos em investigação em trâmite mas fala mais do que já foi feito a gente conhece bem o problema é aonde está ocorrendo a maioria desses fatos né é uma região ali de aproximadamente oito quilômetros né coronel que é justamente entre esses bairros e aonde ocorre a maioria dos surtos e roubos e falo roubo porque durante algumas investigações a gente constatou que a própria segurança da companhia estava sendo ameaçada os veículos foram depredados e estava gerando até realmente uma certa represália em relação à segurança e é uma situação realmente bem complexa porque nós temos vários vários núcleos vamos dizer assim em relação às pessoas que atuam nesse nesse tipo de crime lá a gente pôde observar no vídeo né aquelas pessoas em cima dos vagões jogando o ferro gusa para fora eles são conhecidos ali na região por formiguinhas são os indivíduos que tiram o ferro gusa do vagão jogam ali as margens da ferrovia e posteriormente acumulam vão acumulando em várias localidades ali por perto ali em vários montes pequenos até para facilitar o transporte né esse transporte na maioria das vezes é feito por veículos pequenos até por causa de adentrar ali realmente ali no bairro ali próximo à ferrovia temos os intermediários que são pessoas que vão lá posteriormente pegam esses ferro gusas são levados esse material para galpões para ferro velhos e temos com certeza o receptador final né que a polícia civil pode dizer que há praticamente quatro cinco meses essas investigações começaram durante essas investigações aproximadamente quatro autos de prisão de flagrantes foram feitos pessoas foram presas quantidade aí de 60 toneladas de ferro gusas recuperadas mais ou menos e essa investigação ela continua ainda temos aí algumas diligências em andamento o nosso foco por quê? esse material com certeza ele vai parar dentro de uma siderúrgica é onde que existe um forno que é capaz de derreter e transformar aí na ligote de ferro que é o produto final ali então o trabalho ele continua visando justamente localizar identificar esses receptadores já temos um um bom encaminhamento nessa investigação que está lá no departamento né e realmente é e a gente hoje observa né coronel que até o perigo que vem causando para a população ali por quê? eles tinham algumas estratégias eles abriam o vagão para o ferro gusas e caíram aí começaram a travar mais as portas do vagão essa estratégia mudou aí eles passaram para aquela de jogar o ferro gusas subir e jogar eles empilham em determinada determinada localidade eles vão empilhando os ferro gusas na beirada do vagão e ali a hora que chega no local certo ali eles só vão empurrando facilitando assim jogar essa carga para o lado de fora e agora informações que a gente teve tudo que eles começaram a cortar as mangueiras dos vagões e isso traz um perigo ali para para a comunidade realmente porque pode ocorrer até um descarregamento do trem então nós estamos realmente atentos a polícia civil está atenta essas investigações continuam essa questão social também ela é muito importante nós temos ali casas bem próximas ali a linha férrea o que realmente também pode causar um perigo então por parte da polícia civil estamos atentos à situação o que tiver dentro das nossas atribuições serão realizadas a gente conta muito com a parceria da VLI que sempre quando a gente precisa de uma informação a gente está sempre em contato e acredito que vamos ter um resultado muito bom em relação a esse tema então a polícia civil está à disposição deputada dessa casa sempre quando precisar estaremos aqui prestando todas as informações necessárias e com certeza vamos dar uma resposta à altura a essas pessoas agradeço obrigado obrigado doutor Cleverson Rezende delegado-chefe do departamento estadual de investigação de crime contra o patrimônio e ele foi bem sucinto não é? isso é próprio do investigador não é? ele está guardando várias informações já está conosco o vice-presidente dessa comissão que é o nosso querido deputado Gustavo Mitre e eu queria fazer uma pergunta ao coronel Azevedo algo importante que nós vimos a tenente da polícia militar Érica ela dizendo da importância de informações que a polícia militar precisa a polícia civil precisa também para trabalhar a pergunta que eu quero fazer é o seguinte a VLI coronel Azevedo ela documentou tudo isso por exemplo se tem fotos das pessoas se tem redes o boletim de ocorrência de cada uma dessas situações nós gostaríamos de ter a comissão gostaria de ter todos esses dados para que a gente pudesse o doutor Felipe a doutora Michele os nossos professores pudessem juntar nesse relatório que nós vamos fazer para o Ministério Público para a Defensoria Pública para que a gente pudesse estar com muitas informações para eles e mostrando porque o que nós ouvimos aqui é muito grave nós estamos vivendo uma situação delicada corte de mangueira não é muito grave o que está acontecendo lá e além do que a VLI percebeu a presença de adolescentes não é nesse nesse crime e nesse risco permanente então essa pergunta que eu gostaria de fazer se nós poderíamos ter acesso a todas essas provocações que a VLI deve ter feito tanto a Polícia Militar ou a própria Polícia Civil Bom, deputado é um procedimento da nossa área de segurança patrimonial estou até com o responsável aqui o Cristiano Prats a quem eu cumprimento e ele está bem envolvido nesse processo mas o nosso procedimento toda vez que a gente identifica o problema de uma tentativa de furto ou furto propriamente dito ou mesmo alguma situação de roubo de ameaça aos nossos funcionários nosso procedimento é fazer o registro o acionamento da Polícia Militar e fazer o necessário registro então nós temos algumas alguns bonitinhos de ocorrência registrados a gente pode encaminhar sim a essa comissão e sobre essa questão que o doutor Cleidson comentou aqui o senhor até destacou do corte das mangueiras a gente tem feito algumas medidas eu nem tinha mencionado anteriormente na nossa operação para a gente mitigar nessas questões então as mangueiras por exemplo estavam sendo cortadas nós estamos no caso dos nossos trens lá da região do centro-leste adaptando as mangueiras com material mais resistente que você não consegue cortar nós já solicitamos a MRS para fazer um ajuste também dos trens deles quando a Zévedo as mangueiras qual que é o papel dela na operação da composição eu não sei explicar muito bem tecnicamente mas é um escapamento de ar então na medida que você corta ali o trem para aí é um vandalismo quando você corta ali o trem não consegue circular e a composição fica parada ou às vezes os caras cortam com ela em movimento pode dar um problema maior a questão também que foi mostrada aí que eles vão tirando e fazendo os montes de ferroguza a gente contratamos uma empresa que quando a gente começa a identificar esse problema vai lá imediatamente e recolhe e leva para o nosso pátio mas é uma atividade até às vezes que fica perigosa como o doutor Cleidson falou às vezes o pessoal chega para recolher você ouviu a quantidade de pessoas que estavam lá isso aí foi mais para o início do ano e aí acaba os nossos funcionários dessas empresas começam a ser ameaçados então a gente está tentando diversas medidas operacionais também outra coisa que a gente fez é o vídeo ali mostrou um pouco ali de mato que estava no trecho a gente fez uma limpeza em todo o trecho deixamos tudo limpo para facilitar o trabalho também tanto da nossa equipe quanto das polícias então a gente está na medida que as coisas vão acontecendo que o modus operandi dos meliantes vai mudando nós estamos adotando medidas para acompanhar e mitigando o problema mas nós vamos caminhar sim para a vossa excelência os registros que foram feitos bem doutor Cleves o senhor tem um prazo para entrega é um inquérito que o senhor abriu o senhor preside um inquérito sobre essa situação deputado deputado existe um procedimento investigativo em trâmite presidido por um dos delegados do depatre e pela polícia civil esse inquérito está bem encaminhado lógico que a gente depende das outras instituições em algumas medidas mas eu acredito que sendo tramitando com a devida celeridade a gente consegue até o início do ano dar uma resposta bem considerável em relação a esse tema em que momento o senhor poderia liberar para a comissão para que a comissão pudesse dentro dos seus relatórios não é deputado Gustavo Mitre termos essas informações que momento o senhor acha seria no início do ano eu acredito que no início do ano deputado nós temos algumas informações dos flagrantes que foram feitos as informações a gente poderia repassar inclusive já estão a nível de justiça já em relação a investigação que continua eu acredito que no início do ano a gente consegue proporcionar essa vista desse procedimento em relação aos flagrantes o senhor poderia a polícia civil já poderia liberar para a comissão nós podemos fazer essa solicitação por requerimento sim pode fazer não tem problema então como como que seria o pedido solicita o é cópia dos procedimentos foram organizados no depatrio pois não pois não professores michelle felipe por favor mais um requerimento aí deputado Gustavo Mitre tem a velha passando lá na área dele em todos os lugares o senhor desejaria se manifestar Gustavo Mitre bom dia a todos agradeço a presença e de fato temos a velha ir passando dentro do município de Itaúna chegando a Divinópolis e intercorrem sempre os mesmos problemas que ocorrem em várias partes do estado então que estemos vigilantes em defesa desse patrimônio dos mineiros dos brasileiros e muito obrigado muito obrigado deputado Gustavo Mitre eu queria assumir não é com tanto com com a VLI e também a polícia civil nós já pedi o professor Felipe a professora Michele para que a gente possa cobrar já para termos até para compartilhar com a VLI com a polícia civil os protocolos que nós eu deputado Gustavo Mitre os outros membros da comissão o relator deputado Roberto Andrade nós solicitamos aos bombeiros a polícia militar a polícia civil para que a gente tenha isso já preparado não é e continuarmos esse avanço em Minas Gerais na questão ferroviária às vezes eu fico preocupado eu e o deputado Gustavo Mitre conversamos mas a gente vê que avançamos muito nós mudamos a estrutura do estado no executivo com a superintendência ferroviária subsecretaria ferroviária criamos um marco legal ferroviário em Minas Gerais dia 18 agora nós teremos que estar em Salvador na Assembleia Legislativa da Bahia porque eles querem ouvir Minas Gerais imagine como que nós nos dedicamos do deputado Gustavo Mitre nos dedicamos muito a essa questão mas falta muita coisa e talvez o principal seja a educação conhecermos a realidade da operação ferroviária proteger a operação ferroviária vai ser um grande avanço no estado de Minas Gerais eu indago o coronel Azevedo se ainda deseja fazer uso da palavra não deputado muito bem doutor doutor Clevelson não agradeço a presença tá bem deputado Gustavo Mitre obrigado eu quero agradecer a presença da VLI da Polícia Civil do estado de Minas Gerais a contribuição com a comissão de ferrovias estamos à disposição permanentemente para contribuir também com esforço da Polícia Civil sabemos e foi bom doutor Clevelson vir hoje aqui porque eu sou relator de dois projetos da Polícia Civil já estou pensando aqui nas ferrovias como é que nós vamos entrar professor Felipe está ali já tem que pedir a ele para a gente colocar no texto das legislações da Polícia Civil a questão ferroviária agradeço muito então e queria suspender a reunião por alguns instantes nós temos vários requerimentos vou fazer leitura até para que vocês conheçam mas podemos também mandar cópia para para a VLI para a Polícia Civil primeiro é que seja encaminhada a chefia da Polícia Civil do estado de Minas Gerais as notas aqui gráficas da primeira reunião conjunta dessa comissão com a Comissão de Segurança Pública em relação aos furos de ferro alguns que acontecem ao longo da linha férrea na Grande BH entre os bairros Calafate em Belo Horizonte e Vila São Paulo em contagem para conhecimento também para o comando da Polícia Militar estamos encaminhando as notas taquigráficas também para o comando geral do corpo de bombeiros também para a Defensoria Pública especializada dos direitos das crianças e dos adolescentes as notas taquigráficas serão recebidas para a Defensoria Pública também ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para tomar conhecimento também a Procuradoria Regional da República da primeira região do Ministério Público Federal também as notas taquigráficas para conhecimento ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das Crianças e dos Adolescentes também as notas taquigráficas deputado o senhor pode incluir o encaminhamento para a VLI também isso ta aqui ah obrigado professor aqui não é brincadeira não ta aqui já muito obrigado professor e também nós estamos solicitando a VLI pedido de providência para que envie essa comissão relatório referente a ocorrências de roubo e furto de ferro guza na região metropolitana de Belo Horizonte incluindo também Betim Contagem por favor e também para encaminhar para para ver ali as notas taquigráficas dessa audiência estão suspensos nossos trabalhos nós vamos buscar coro para votar imediatamente esses requerimentos muito obrigado pela presença quero agradecer esse apoio que nós tivemos aqui Márcio Rezende aqui na assessoria a Bárbara está aqui também Márcio Rezende não é? assessor Felipe Michele consultores Ricardo Coutinho Bruna Souza e Débora Max me assessorando Carlos Antônio cinegrafista cadê a fera? olha lá gente mandou a gente para mais de 400 cidades de Minas Gerais educação pura o Hélito auxiliar de câmera cadê o Hélito? deu uma saídinha Ângela Silva auxiliar de serviços gerais olha ali gracinha gente higienizando os microfones para a gente aquela fera lá aquele líder Luiz Santana nossa foto já deve estar já no no canal da Assembleia Legislativa não é? a lmg.gov.br nós já estamos lá Luiz Santana que nos coloca lá essa fera do som da Assembleia Timai olha lá às vezes parece o Timai às vezes parece o monobloco ele e Bárbara Carvalho nossa chefe aqui que apresentou os vídeos para nós muito obrigado Bárbara estão suspensos nossos trabalhos muito obrigado estão totalmente liberados possibilitar nossa polícia está aí possibilitaram essa audiência determina a narratura da ata e encerra os trabalhos vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.